Aperte o play e deixe-se levar. Agora o seu som é Positron. SP2211UB, o som que você quer curtir sem complicação. Nele você ouve todas as suas músicas separadas por álbuns, na conexão USB frontal e no leitor SD Card de até 32 GB cada ou na entrada auxiliar. E se tiver em dúvida sobre qual delas quer ouvir, você pode escutar os 10 segundos iniciais de cada um para te ajudar na escolha. Demais, né? Na hora de escutar a sua rádio AM ou FM preferida, você conta com até 24 posições de memória e função que memoriza as estações com o melhor sinal. Para garantir aquela qualidade de áudio, este modelo vem com 4 pré-equalizações, ajuste de graves e agudos. É tanta praticidade que vai transformar seu carro num show automotivo. Para o seu conforto, o painel é reclinável. Para sua segurança, ele também é removível e acompanha estojo de proteção. Se você está procurando um som fácil de operar, com design atraente e qualidade inconfundível, achou o modelo certo. Linha de Som 2012 Positron, o show automotivo. Um tanto assim.. Um tanto assim.. Exatamente. Quanto assim.. Obrigado.